A auxiliar de cozinha, identificada como Judete, chegou aqui no trabalho, nesse restaurante, no setor Urias Magalhães, bastante abalada. Estava chorando e preocupada com o namorado que tinha passado a madrugada fora de casa. Ela chegou a pedir oração para as colegas, pedindo para que elas intercedessem para que esse rapaz melhorasse o comportamento. Sabendo disso, por volta de 9 horas da manhã, ele chegou aqui no local e falou com um colega. Sabendo da situação, de que não estava nada bem entre eles, ele acabou despistando, dizendo que ela estava ocupada, que não podia falar com ele, enfim. Então ele foi embora. Todo mundo achou que a situação estava resolvida. Mas, naquele mesmo dia, por volta de 4 horas da tarde, ele chegou aqui bastante agressivo. Já chegou gritando o nome dela, exigindo falar com ela, até que ela chega na porta, né? Que liga ali a cozinha até o local onde as pessoas fazem as refeições. Quando ele percebeu que ela estava do outro lado da porta, ele já abriu a porta, a porta não tem um trinco, né? Então ele já puxa a mulher, joga ela no chão e começa a esmurrar a mulher. Ele estava com uma faca na cintura. Ele puxa essa faca e tenta encontrar o melhor local para acabar com a vida dela. Ele conseguiu acertar a faca na testa dela, de forma superficial. Ela, depois que ela foi socorrida, ela foi até o hospital, ela recebeu 6 pontos e passa bem. Mas, para ele largar essa mulher, um colega de trabalho pegou uma garrafa e jogou contra ele. O homem ficou assustado, largou a companheira, a ex-companheira, né? E simplesmente fugiu. Um relacionamento conflituoso, onde a mulher já não mais queria esse relacionamento e o indivíduo não aceitava. E aí, diante disso, dessa não aceitação, além disso, foi até o comércio e a agrediu. E após alguns minutos de buscas, em vários endereços, felizmente conseguimos localizar e realizar a prisão. Estava onde? Estava lá na casa da mãe dele. No final, correu para a casa da própria mãe e onde se escondeu e lá foi encontrado. Aquela mulher que está lá em casa agora, assistindo televisão, aflita, chorando, com medo do marido que vai chegar no trabalho agora há pouco. O que ela tem que fazer de imediato? Imediatamente, contatar a Polícia Militar. Se você se sente ameaçada, se você é mulher, está sendo agredida no seu lar, entre em contato conosco, faça o registro de ocorrência, nos procure, para que a situação não persista, porque pode acarretar em uma tragédia, além da própria violência em si, que é inaceitável. E aí E aí